Está sendo bastante aguardada a manifestação do presidente Jair Bolsonaro após a derrota sofrida nas eleições para Luiz Inácio Lula da Silva do PT, no último domingo 30 de outubro. Ele foi aconselhado, na manhã desta segunda-feira, por vários dos seus aliados, durante diversas reuniões no Palácio do Planalto, a reconhecer a derrota para Lula, pensando principalmente nas eleições de 2026. Segundo informações da imprensa, ele conversou com o seu candidato a vice, general Braga Neto, com o senador Flávio Bolsonaro e integrantes do primeiro escalão, como os ministros do GSI, general Augusto Heleno e da secretaria-geral da presidência, Luiz Eduardo Ramos. Durante as conversas, o presidente foi aconselhado a agradecer aos 58,2 milhões de votos obtidos na eleição e a fazer um discurso, reafirmando seu papel de principal nome da oposição ao governo Lula, em um tom semelhante ao adotado por Aécio Neves, do PSDB, em 2014. Para aliados, Bolsonaro terá total condição de voltar ainda mais forte em 2026, mas para isso seria importante um gesto no sentido da pacificação nacional, algo que já foi feito por alguns dos seus correligionários, como, por exemplo, o governador eleito de São Paulo e ex-ministro Tarcísio de Freitas do Republicanos. Por enquanto, a única pessoa da família presidencial a se manifestar foi a primeira-dama Michele Bolsonaro, que em suas redes sociais postou um trecho bíblico que faz alusão à necessidade de todas as nações se submeterem ao poder divino. Diz ela, Salmos 117 Louvai ao Senhor todas as nações, louvai-o todos os povos, porque a sua benignidade é grande para conosco e a verdade do Senhor dura para sempre. Louvai ao Senhor, escreveu a primeira-dama. E o pronunciamento do presidente segue sendo aguardado pela maioria da população brasileira.